Eu acabei de tomar banho, estamos com o Lucas Oi, oi Hoje a gente está mostrando as suas slimes Mostra aí suas slimes Padeira azul Eu vou mostrar a minha gente, calma É slime, né? Não leva a nós Esperem que vencer o vídeo, eu vou trazer mais cores Baratinho? Não Eu estou aqui no Ninho Verde Eu também estou aqui no Ninho Verde Então gente, se inscreva-se no canal Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like Ativa o sininho A gente está desmontando a árvore de Natal E aí a gente volta a árvore de Natal Não, a árvore de Natal já mostrei, ó A gente vai trazer Um dia eu vou trazer um vídeo Fazendo os animatronics Do Five Nights de vacina Então, falou gente Tchau, tchau